E aí galera, hoje eu vou passar o solo da música disparada Fazer o solo normal, depois faça lentamente com a tablatura Fazendo o tom original, só maior Lá, o solo fica assim Lentamente, olha só, primeira parte Bate uma vez, depois mais duas Três vezes Três vezes E uma vez Repetindo, olha só Essa parte Ela é bem rápida Então, aqui na paleta Em vez de você fazer três pra baixo Olha só Você vai alternar Pra baixo, pra cima, pra baixo Entendeu? Assim não Assim agora Fica mais rápido E nessa parte Uma Duas Desce a paleta, olha só Não faça assim Batendo em cada corda Olha a paleta Você vai fazer três vezes Essa primeira parte A última parte A última parte Agora muda De novo É Dick Não fica Doas Doas Obrigado.